Homenagem aos Relíquias 3.0 Vamos ver como ficou esse som e o clipe E no final a gente troca aquela ideia rápida Fone de 10 conto no ouvido, play Eu anotei aqui o nome de todas as meninas que estão no som Pra mim fazer algumas observações aqui São 10 meninas Não sei se eu vou falar a pronúncia certa do nome de todas elas Algumas eu não conheço Enfim, vamos lá Essa é a line A line é brada aqui A line é brada aqui Aham Aham Oh Oh E as meninas estão no som né mano Do Bondi das Maravilhas Legal Vamos lá Essa é a Nise Acho que é assim que se pronuncia né Desculpa se estiver errada a pronúncia Nise Não olha pro lado o que tá passando é o Bondi Se ficar de carrozada tu vai ver Não ri do nada sou morena de quebrada Respeitada Que sem medo bota a cara pra vencer Eu só peço a Deus um pouco de malandragem Tô viajando só de passagem Quem sabe ainda sou uma garotinha Tenta entrar na minha Que tu vai se arrepender Não adianta Que o Bondi das mina Levanta a poeira Levanta a poeira Tu tá maluco Respeita as moça Brota do zero Patente alta Brisa nas meninas de quebrada Canta muito Viu a raiz Brisa nas meninas de quebrada Tu tá maluco Respeita as moça Brota do zero Patente alta Brisa nas meninas de quebrada Mundo M Menina malvada Guetta Pinelli Acho que é assim Ela mandou um mundo M aí do long Mundo M Maloqueira Maenta Mais mafiosa Do que por fora Aparenta Maliciosa E muito bem Intencionada Salto alto E vestidinho Eita mina Malcriada O plano da quebrada Fica tudo Migurando Os meus traços É de índia E a bunda É de africana Toto louca Que às vezes Fica até meio engraçada Fuma até cá E quando eu caio Fumo de nada Mano É mano Londa Leste Felipe Boladão Braba Guetta Pinelli Acho que é assim Viu É Larissa Maravilha Aí Salve bonde das maravilhas Canta muito também Estilosa Abraba o som Vamos pra quinta MC Ah Belle Caffer Essa eu conheci No Love Acoustico 2 Canta muito Tira o pássaro Tira o pássaro Escolar Te mostro Que mando papo Trago o meu dor Na mão Pra tu ver O talento Nato Te mantenho Aqui perto Só pra tu Ver o progresso Que é de ver Uma mulher No alto Me deixa Que hoje eu tô De bobeira Agora tá fluindo Desse lado Agora altura Eu surto E me respeita Oportunidade É o que nos Falta Talento Tem de sobra Só não Alguém que exalta Viramos o jogo Lutamos um pouco Chegamos no topo E até aqui Só tenho fé Que isso tende a subir Ninguém segura Aceita Respeita a favela La, la E, e, e Respeita a favela Essa melodia é conhecida Né? E, e, e Respeita a favela La, la E, e, e Respeita a favela Belle Caffer Rota muito Vamos lá Lua Lopes Uma referênciazinha Rita Lee aí De cara já Tá lembrau, né? Salve bola Gostei da lua, mano Lua Lopes Valeu a pena É, e, e Valeu a pena É, e Mete de O rapazão aí também Mete de Valeu a pena É, e, e Valeu a pena É, e, e Mete de Mete de Melhor ser 99 Do que ser uma mina 100 Marcella GC Vamos ver O sorriso da minha bola, tu foto e tu chora A referência Acho que eu ouvi um chesco, esse gringo aí, uma referência aí Tem uma melodia gringa aí também Olha aí, mais uma maravilha aí Também maravilha, mais uma maravilha De ladeira em ladeira, segura mais uma debochada Hoje eu tô chapada, vou zoar a noite inteira Então late que eu tô passando, vai bater acima, tô gostando Não adianta, de qualquer forma eu esculacho Quadradinho de quatro eu mando, eu faço Traz a luxúria pra mim, eu sei que tu me ama Mulher do poder, dama de vermelho É assim que me chama Traz a luxúria pra mim Eu sei que tu me ama Mulher do poder, dama de vermelho É assim que me chama Eu tô rebolando, chamando seu nome Subo te olhando e te provocando Fica à vontade, hoje é no meu nome Abra, abra, sou eu, sou eu que tô bancando Caralho, bateu uma onda forte Tô com meu bonde pesado, privado, tomando ciroque MC Carol Eu tô solteiro e ninguém vai me segurar Baba baby, baby baba Olha o que você perdeu Criança cresceu, o terror sou eu Não preciso de status de ladrão Pra ganhar respeito e admiração Você vale o que tem O que vale pra mim é as notas de cem Vou pro rolê Vou de mil e cem Se o olho grande vir Não vai ter pra ninguém Ei, ei, no one No one, no one Foda, vamos lá Décima MC Ah, Dani Dani Russo Nossa, mais Uma parezinha assim nunca sai da bota E pra lutar nunca vai passar de nível Enquanto as publi vai bancando marrom Agenda vai tá lotada, baile até de manhã Eu tive habilidade de fazer história triste Virar superação, então respeita a Nida Ei, senhorita Não sei se você acredita Eu tô gastando e pagando a vista Invicta A bailarina, ela é tão linda Ela não anda, ela desfila Maloqueira, capa de revista Ah, mano, clássico Nossa, a Dani evoluiu muito, viu No vocal, mano Que isso, hein, Dani Nossa, evoluiu demais, Dani Russo Salve, salve, Dani Russo Respeita Tá aí DJ Matt G Homenagem aos Relíquias 3.0 Tá postado aqui no canal Satellite Funk Mano, sem palavras, né, mano Altíssimo nível Essa homenagem aos Relíquias Dez cantoras nesse som, né Eu que tanto falo aqui Que as meninas não tem muito espaço Na cena do funk consciente Até mesmo na cena do rap E na cena do trap, né E quando se fala em meninas No trap ou no funk, né Pra muita gente é sinônimo De sensualidade De rebolar De dançar E não, mano As meninas também tem que pegar O microfone E dar o papo reto Como as meninas fizeram aqui Nesse Homenagem aos Relíquias 3.0 Eu nem li os comentários do som ainda Mas eu tenho certeza Que tá cheio de gente Criticando esse som Eu tenho certeza Por que que eu sei disso? Porque quando anunciou Que o Relíquia 3.0 Seriam só meninas Quando começou a anunciar O nome das meninas Como começaram a soltar As prévias desse som Já estavam acontecendo Muitas e muitas E muitas críticas Antes do som sair A galera já tava criticando Já tava falando, né Sem nem ouvir o som, né, mano Sem nem ouvir o som Infelizmente, né Eu, Julião, particularmente Gostei do som, mano Gostei de ver as meninas aqui Mas tem uma galera aí Que só gosta de ver cueca no som, né Só quer ver a machaiada Tem a machaiada E o som é foda Pá, né Coloca as meninas É muito bom Tal é melhor Tal Não, mano Enfim, é um som de qualidade E nós temos que respeitar as meninas Respeitar o trabalho delas E respeitar o trabalho de Matidi Porque ficou altíssimo nível Pra esse vídeo não ficar muito longo Eu fiz algumas observações aqui Que eu já tinha anotado o nome das meninas, né Vamos lá Começando com a MC Line Eu acho que é assim que se pronuncia O MC Line Salve, salve, Line Gosto muito da Line, né Eu achei legal que ela já fez Uma referência de cara ali Eu só quero é ser feliz, né O hino da cena do funk O hino da periferia A música de Cidinho General Com o MC Doca, né E eu peguei algumas referências ali Da Line Se eu não me engano, né Pode ter passado alguma batida Alguma referência Ou pode ser que eu viajei Não tinha essa referência Mas sei lá Enfim, vamos lá A Line Comeu em homenagem às relíquias Eu vi que ela fez essa homenagem aí Ao Cidinho, né No início da música Cidinho Doca Eu só quero é ser feliz Eu acho também que ela fez referência A Pitch A Tati Quebra Barraco, né E ao Bond das Maravilhas Muito legal isso Porque as meninas do Bond das Maravilhas Estão no som, né, mano Eu achei legal A Line fazer essa referência a elas Que elas são relíquias, sim Da cena do funk Depois veio a Nise Nise Eu acho que é assim que se pronuncia Gostei muito do estilo dela cantar Canta muito Eu peguei algumas referências dela Que foi da Ludmilla Da MC Marcelle E da Cassia Heller É, mano Só altíssimo nível Cantoras de altíssimo nível E se eu não me engano Teve o Ivete Sangalo ali Pelo meio também, né Depois veio a Guetta Finelli Será que é assim que se pronuncia, gente? Me perdoe, Guetta Se eu estou pronunciando seu nome errado Mas eu gostei muito dela, mano Foi brabíssima a Guetta, mano E as referências dela foram pesadas demais Foi Lon, Daleste e Felipe Boladão Gostei muito dela Depois veio a Larissa Maravilha Como eu falei, ela mesma já é uma relíquia Da cena do funk É o Bonde das Maravilhas Eu peguei a referência dela A MC Pocahontas, né E da Isa, né Que também são duas grandes cantoras aí Da periferia E representam muito a periferia A Belly Kaffer, né Conheci ela, como eu disse Durante a reação no Log Acústico 2 Eu peguei uma referência braba Que ela fez ao Rapa Também canta muito A Belly Kaffer Estou seguindo ela Estou acompanhando ela agora Depois veio a Lua Lopes Gostei muito da Lua Lopes também Lua Lopes eu peguei referência Que ela fez a Rita Lee Charlie Brown Jr MC Bola E o Rapa Bem diversificadas as referências dela aí Mas só artistas de altíssimo nível também, né Depois veio a MC Marcela GC Marcela GC Eu peguei a referência Que ela fez ao MC Chesco Não sei se teve outras referências Ou se eu viajei nessas referências Mas eu achei a Marcela Brabíssima também Salve, salve Marcela GC Depois veio a Tami Maravilha Que é uma relíquia, né Da cena do funk Eu peguei uma referência Que ela fez ali A Gaiola das Popozudas Salve, salve Tami Maravilha E logo depois veio a Carol Que fez umas referências pesadas também Referência a MC Carol Kelly Key De menor DR Foda Salve, salve E ela também fez referência a uma MC das antigas, mano MC Biana Gostei muito das referências da Carol E o set finalizou com ela Dani Russo Como eu disse durante a reação Como evoluiu musicalmente a Dani Russo, hein, mano? Confesso pra vocês que no começo eu acompanhava a Dani Russo lá nos vlogs dela e tal Quando ela começou a embarcar nessa carreira aí de CMC, de cantar funk Falei, mano, eu acho que não vai dar muito certo Não, mano Será que a Dani vai se destacar na cena do funk? Nesse som aqui é nítido a evolução da Dani Russo Salve, salve, Dani Russo Parabéns, Dani Russo Já começou fazendo uma referência ali a Racionais no início da parte dela, né Falou ali, se eu não me engano, de Seu Jorge também Fez uma referência Eu vi referência a Charlie Brown Jr. e MC Bola Enfim, mano As minas arrebentaram nesse som, mano Musicalidade, altíssimo nível Beat, altíssimo nível Eu sei que muita gente não gostou Muita gente tá criticando Mas, mano, tem que respeitar Porque as minas arrebentaram Tanto nas referências como na musicalidade, beleza? Eu já falei, foi demais Me siga nas redes sociais Julião Cardoso Estamos juntos Um abraço É nóis E esse mês a Love Funk e o Zap Estão fazendo uma campanha de Natal Que vai dar um monte de presente para vocês Incluindo óculos da Oakley Perfume Tommy Hilfiger Boné da Oakley Caixa de som Xiaomi E os bonés super descolados da Love Funk E pra você concorrer a todos esses prêmios Que nós estamos chamando de Kit Mandrake Você só precisa postar vídeos originais Ou seja, vídeos feitos por você mesmo Com músicas dos MCs da Love Funk, beleza? E você usa as hashtags da campanha As hashtags são Hashtag MC Lele JP MC Paulinho da Capital MC Lip MC Sul E MC Lemos, beleza? E só lembrando que todas as informações Da promoção do aplicativo Zap Com a Love Funk Eu vou deixar aqui na descrição Desse vídeo, beleza? Lembrando que a promoção Vai até o dia 22 de dezembro Então vai lá Baixa o aplicativo Zap E já comece a participar dessa promoção